Olá, bem-vindo de volta, você que estava morrendo de vontade de saber o que vai acontecer com os nossos heróis do Salamanders e o Capitão Pelas Mirsan, nesse momento crucial da Guerra de Badab. O evento de hoje vai ser conhecido como a Hora Vermelha no futuro, mas no momento ainda não sabia o que ia acontecer, então esquece, esquece que eu falei isso, mas vamos agora voltar uma recapitulaçãozinha bem rápida do que aconteceu no último episódio até o momento. Os Minotauros e os Salamanders juntos fizeram uma incursão dentro da região da Maelstrom, em um local onde eles descobriram uma base secreta dos Astrocloths. Ali, eles prepararam um ataque e destruíram uma armada, no caso várias naves improvisadas que eles tinham na atmosfera desses planetas, e também destruíram os seus campos de treinamento da Escória Mutante, que eles sequestraram e utilizaram através de várias formas muito cruéis de manipular o controle e a capacidade cognitiva dos indivíduos para usar como seus verdadeiros guerreiros escravos. Os Mutantes iriam ser uma onda de carne para distrair e impedir o avanço das forças leais, e talvez comprar tempo, digamos para uma evacuação dos Astrocloths ou algo do tipo, não se sabe ao certo qual era o plano do Tirano com essa situação, mas seja lá o que ele queria usar essas tropas aberrantes, acabou, graças à intervenção dos Salamanders, comandados pelo Capitão, o Pelas Mursan, e junto ao Chaplin dos Minotauros, eles conseguiram dizimar a maior parte desses mutantes, destruíram os Astrocloths que estavam aqui exercendo o controle, e agora com esse planeta destruído, não o planeta em si, mas as instalações militares e habitacionais que eles construíram aqui, e a maioria dos mutantes dizimados, e a sua frota também, era uma coisa a menos para se preocupar no combate maior. Só que o que eles descobriram lá, foi ainda mais severo. Eles descobriram que nesse local escondido, nessa região contaminada pelo caos, existia um depósito de semente genética, um órgão especial dos super soldados, que transforma outra pessoa em um super soldado. Esse tipo de coisa é única e exclusiva do capítulo que ela pertence. Então, digamos, se um Salamander morre em batalha, tem que ser um apotecário dos Salamanders, para pegar a semente genética, ou se algum outro vai pegar, ele vai devolver a semente genética para o capítulo original, porque a semente genética é o trabalho do imperador, é o teu primarca, o presente do imperador e do teu primarca, para te treinar um novo irmão de batalha. Isso é algo considerado sagrado, isso é algo considerado de valor inestimável para um capítulo, e os Astrocloths tinham aqui semente genética de todos os capítulos que participaram do combate até agora, incluindo dos seus aliados, dos Lamentadores e dos Mentes Warriors, uma coisa imperdoável, heresia grau maior de todos, e além de roubar a semente genética, eles também fizeram experimentos para tentar acelerar o treinamento de novos super soldados, e pior ainda, eles tentaram implantar semente genética nesses mutantes e aberrantes que tinha aqui no planeta, um ser humano não perfeito, o que é tipo totalmente contrai, é cuspir na cara do imperador, isso aqui. Então, não, 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 é heresia a nível infinito, incalculável os crimes que eles cometeram, e quando essa semente genética foi resgatada, eles imediatamente mudaram a missão para resgatar esse precioso material, e levar para a análise, e se possível, devolver aos capítulos de origem. Porém, nem tudo é bom quando a gente tem a semente genética do Lamentador nos containers da carga, e quando eles tentaram evacuar dessa região, tem uma razão para ninguém ir lá, é porque é extremamente perigoso. Do nada, as condições do imaterial podem ficar perigosas, e as naves começaram a sofrer dano, e elas tiveram que fazer uma reentrada de emergência. Os navegadores perderam a conexão um com o outro, e eles estavam tentando achar um local calmo no imaterial, para poder parar as naves. E a Battle Bard principal, a Pyre of Glory dos Salamanders, junto com o Capitão Pallas Mirsan, e o navegador deles, que achou um local seguro para parar, ele então deu a ordem de fazer essa reentrada forçada, algo que força muito os motores, os Galarfields e vários sistemas da nave, mas era isso, ocorreu o risco de ser destruído, e agora, onde eles estavam, o que aconteceu, qual era o dano que foi causado, ele precisava de um relatório de dano. Agora, o Capitão Mirsan conseguiu pousar em espaço seguro, no caso, não tinha imediatamente nenhuma ameaça próxima. Deu tudo certo, porém, agora eles estavam tentando detectar aonde eles estavam, tudo bem que não tinha um sol ali puxando eles para morrer, nem um campo de asteroides destruindo tudo, mas ele agora estava isolado. Apenas uma outra nave chegou, na mesma localização, um cruzador leve da Marinha Imperial, chamada Almirante Gregório, e o cruzador leve Almirante Gregório, junto com a Battle Bard dos Salamanders, estavam agora executando reparos de emergência. Depois de ter feito esse pulo, as máquinas, muitos fios explodiram, os sistemas entraram em curto circuito, o Galar Field não estava funcionando direito, e o Galar Field é o escudo que protege contra as forças do Imaterial. Quando tu vai entrar, fazer um pulo pelo Imaterial, tu desliga o teu escudo de Void, e tu ativa o Galar Field. Então, agora era necessário fazer uma análise de todos os sistemas, detectar o dano e começar a reparar. Os mecânicos fizeram o possível, mas não dá para acelerar a oração, porque para tirar um parafuso tem que fazer uma oração antes, senão não vai dar certo. Então, os mecânicos estão arrumando aqui, a tripulação está arrumando as coisas, e eles estão tentando avaliar o nível do dano, e a qualidade, na real, a extensão do que eles podem fazer nesse momento, já que eles teriam que arrumar os sistemas para poder voltar ao local onde as forças leais estariam concentradas, e os dois estavam isolados, mas aonde, afinal? Com os sensores, eles começaram a detectar planetas conhecidos e radiação próxima, e eles identificaram que eles se encontravam no sistema de Kalá. No caso, o nome do local que eles estão aqui, segundo as fontes que eu achei, era Kalá Shows, e Shows quer dizer bancos de areia. Só uma coisa engraçada, uma tradução em inglês, porque eu não sabia, eu tive que pesquisar, mas Kalá não quer dizer nada, é só o nome do local aqui. Então, eles ficaram aqui no subsistema em Kalá, e nessa região, nesse pequeno sistema solar, eles encontraram, então, um local para temporariamente reparar as suas naves, e é uma região aqui, muito, muito, muito de fronteira, com a Maelstrom, então, por isso que eles até saíram aqui, porque eles tiveram que parar antes de chegar em local seguro, e aqui existem piratas e corsários, tudo que é coisa de ruim aqui nessa região, mas não era piratas que eles temiam. Eles estavam longe de qualquer sistema firmemente controlado pelas forças leais ao império, e os separatistas possuíam patrulhas nessa região, e a última coisa que o capitão Mirsan queria nesse momento era ser identificado pelos traidores, e você sabe o que ele tem no estoque, a semente genética dos lamentadores, então, o que aconteceu? Ele, obviamente, foi detectado pelos traidores, e no caso, um Strike Cruiser, um cruzador de assalto, é uma nave, no caso, do mesmo porte, um pouco mais blindada, que um cruzador leve, identificou as duas naves, no momento que ele identificou as duas naves, ele começou a transmitir um sinal para pedir ajuda para outras forças traidoras, um sinal codificado, então, apenas as forças traidoras iriam conseguir decifrar, entendeu o que era isso aí? E por que ele estava atrás da Pyre of Glory e do Almirante Glegorius? Muito simples. Essa nave era parte daquele, no caso, frota, frota não é bem frota, né? Aquele bando de naves improvisadas que estavam nos sistemas que ele acabaram de atacar, e essa nave, por ser uma nave da antiga marinha, que foi doada, no caso, concedida para lutar em conjunto com os Astrocloths, muito, muito tempo atrás, era uma nave com uma blindagem considerável, um poder de fogo muito bom para essa região, por isso, ela estava sendo usada como uma nave de ataque e pilhagem, então, eles atacavam os mundos, sequestravam um monte daqueles mutantes e levavam eles para teste, e essa nave, quando voltou para o mundo que ela iria depositar os mutantes, os capturados, os recursos roubados, ela identificou a destruição causada, imediatamente, o comandante da nave, o Archicenturion, o Carnac Commodus, ele identificou que foi atacado e foi tomado a semente genética que eles mantinham em segredo lá, então, a prioridade dele era ir achar a semente genética, ele seguiu a trilha que eles deixaram pelo imaterial, e ele conseguiu chegar aqui, peraí, tu não falou que estava tendo uma terrível tempestade no material, sim, mas os Astrocloths já tem 100 anos de experiência, tanto a tripulação deles é muito, muito resistente à influência do imaterial aqui nessa região, quanto também o navegador é experiente em navegar em condições adversas, que aqueles que não eram já morreram, e eles conseguiram seguir essa trilha e chegar no mesmo lugar que os Salamanders e essa nave, o Almirante Gregório da Marinha Imperial estavam reparando, porém, uma nave contra dois, ainda mais de porte maior que ela, não ia dar certo, então, ele precisava esperar reforços, mas, era uma questão de tempo, quanto antes os reforços chegassem, menos tempo as naves inimigas, no caso, as naves dos Salamanders, teriam tempo para se reparar, e, caso tu esperasse demais, as naves iriam reparar os Galarfields e os motores e iriam evacuar do sistema, então, foi um momento tenso, onde as naves ficaram fora do alcance uma da outra, enquanto ele esperava o reforço chegarem, e a tripulação dos Salamanders começaram a se posicionar em estações de batalha para uma eventual necessidade, mas o importante era reparar agora o dano causado e sair daqui antes que os inimigos venham em grande número, infelizmente para os Salamanders, eles tinham na sua nave material dos Lamentadores e, quem é que estava ali perto coletando recursos em um planeta não habitado, um planeta aquático não habitado, então, eles estavam ali pegando toneladas e toneladas de água para manter a frota funcionando, os Executioners, que eu traduzi como Carrascos, mas também pode chamar de Executores, os Executioners, eles são um capítulo que está em pequeno número aqui, porque apenas o mestre do capítulo e um pequeno grupo de voluntários veio para cá pequeno número uns 200, mas eles já perderam vários em batalha e a maior parte do capítulo deles ficou para trás sobre a ordem de terminar a missão que eles já estavam fazendo e depois voltar para o planeta base deles e ficar quieto, não sair de lá até a guerra de Badab acabar, porque eles tinham um dever de honra, porque os Astrocloths já salvaram eles uma vez, então eles têm um dever de lutar junto com os Astrocloths por uma questão de honra, então eles estão cumprindo esse débito de honra deles, mas ele sabe que os Astrocloths estão errados em se separar do Império, por isso o mestre do capítulo não quis que essa vergonha, essa falha, esse crime fique manchando o capítulo dele e ele assumiu a responsabilidade apenas para si, junto com os voluntários que queriam seguir nesse mesmo caminho, porque mesmo tu discordando honra fala mais alto e esse é um capítulo extremamente leal a sua palavra, por isso eles estão aqui lutando pelos separatistas, o que que eles faziam nessa região tão longe da linha de frente, olha, talvez, 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 ele está efetivamente evitando o combate, evitando lutar e para uma boa sorte dos salamanders, a nave principal deles, a Night Reg, não estava aqui, apenas naves secundárias, possível que essa força estava só cobrindo a retaguarda dos separatistas contra piratas e coisas que vêm da Meostrom, então, eles não queriam necessariamente lutar contra as forças imperiais, é difícil saber o que que passa na cabeça dos traidores e a gente não tem ao certo o que que eles estavam fazendo exatamente, mas nós sabemos que eles estavam aqui ressuprindo água e, coincidentemente, quando eles receberam essa mensagem de ajuda, eles vieram ajudar e agora mudou a situação tática, o Strike Cruiser, chamado Urcânia dos Astrocloths foi agora reforçado por uma Battle Bard dos Executioners e algumas fragatas que estavam protegendo, fragatas uma nave bem mais leve que estavam protegendo a Battle Bard, agora, todos juntos, eles estão em uma vantagem tanto numérica quanto tática, quanto em tonelagem e poder de fogo, nesse momento, a balança de força foi para o lado dos separatistas e, querendo ou não, o comandante, o capitão Mursan sabia disso, ele imediatamente deu a ordem para eles tentarem evacuar o sistema, mas ele está lutando aqui contra uma força, porque já que os Executioners são excepcionais na questão de pilhagem, que se posicionou entre eles e a saída mais segura do sistema, de um jeito ou de outro, ele iria ter que lutar para abrir caminho para sair daqui e se tu fica na saída do sistema, tu tem que desativar o Escudo Void antes de ativar o Galar Field e, ah, eles vão te fazer pagar por isso, então tu vai ter que pelo menos ou reduzir a capacidade de combate do teu inimigo ou neutralizar ele para sair daqui. Eles tentaram, então, uma manobra evasiva e tentar se retirar antes que as forças inimigas se concentrassem todas em um ponto só. porém, conforme eles estavam passando numa distância média à questão espacial, começou o tiroteio de longa distância, armas de lance que é de longa distância começaram a atirar um contra o outro, torpedos foram lançados um contra o outro e o Escudo Void começou a absorver impactos vindo de frente, porém, o Almirante Gregorius, o Light Cruiser, adivinha só, no primeiro ataque dos inimigos, eu não sei se, por causa dessa reentrada forçada, os Escudo Void falharam, se o dano na armadura externa foi muito, muito grande, se o reator estava mal funcionando, mas quando ela foi atingida pelo primeiro salvo de munições inimigas, o Almirante Gregorius explodiu, o reator principal de plasma entrou numa reação em cadeia e fez uma pequena supernova próximo da Battle Bard empurrando ela pro lado e aquela gigantesca explosão no espaço foi uma coisa inesperada, nem os separatistas imaginavam que ia dar tão certo, quando a gente fala que é um cruzador leve, cara, é leve pro quesito do 40 mil, mas são quilômetros de armadura que essas naves tem, escudos void redundante um em cima do outro e não é fácil tu destruir qualquer uma dessas, então foi um atiro de sorte total ou de azar pros salamanders que estavam aqui do outro lado e agora e agora a situação tática mudou de novo os salamanders estavam isolados uma única Battle Bard contra outra Battle Bard e várias naves menores e cara, isso aqui não vai dar certo não vai dar certo mesmo o capitão da nave o capitão Mirsan que uma coisa nem sempre o capitão é o mesmo dos super soldados muitas vezes o capitão é um humano da marinha que luta junto com os super soldados e obedece as ordens dos super soldados mas ele comanda a nave nem sempre o super soldado é o comandante aqui da situação e o capitão Mirsan ele prefere muito mais comandar as suas tropas no chão do que a nave em si então agora eles estavam numa luta contra um inimigo em vantagem numérica muito maior felizmente isso deixou os inimigos confiantes como assim eles estavam desesperados para tentar tomar o máximo de força possível do seu inimigo e uma Battle Bard é uma nave fenomenal que os traidores não conseguiriam construir outra e se eles conseguissem tomar essa nave ia ser um prêmio maravilhoso para as forças do tirano portanto mudança de planos não mais eles vão destruir as naves do salaman a nave no caso do salamanters aqui eles vão tentar capturar ela o mais intacta possível começou um tiro de longa distância armas da superfície defesas automáticas tentaram ser neutralizadas para permitir uma invasão quando armas da superfície começaram a ser destruídas e os escudos void começaram a falhar foi lançado torpedos de invasão e thunderhawks que começaram a soltar os astartes inimigos os traidores os super soldados dos astrocloths e dos executioners em cima da nave dos salamanders da pyre of glory e agora a batalha ia ser dentro dos corredores da nave os torpedos de invasão cavaram vários e vários metros na armadura bombas breaching charges que seriam cargas de breaching como é que eu vou te explicar o que é breaching breaching é tu quebrar e entrar em alguma coisa meu me fugiu a palavra em português seria uma carga de demolição acho que seria o correto mas aí seria demolition charge breach é tu causar uma abertura de um ponto pro outro entendeu é isso que é breach então são cargas de explosão concentradas em um ponto do casco destruindo e abrindo vários caminhos pros traidores entrar e agora eles estavam dentro da pyre of glory e vai começar uma luta nos imensos corredores escuros da battle bard e se eles queriam entrar no inferno eles conseguiram ninguém 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 mesmo luta com os salamanders dentro da nave deles e sai pra contar a história isso aqui foi uma luta absurda os traidores tinham em torno de uns 200 super soldados no total entre astroclose e executioners contra um pouco menos do que 100 salamanders aqui e eles não conseguiram ganhar espaço cada vez que eles tentavam sair dos locais de invasão pra um corredor enormes portas blindadas se fechavam e eles eram conduzidos a armadilhas armadilhas onde os salamanders estavam esperando eles com defesas automáticas com bolters equipados com balas de penetração de armadura e quando os astroclose ou os executioners tentavam se reposicionar aquelas portas blindadas lá atrás se abriam e de repente esquadrões de terminators dos salamanders vinham por trás com canhões e destruiu eles inteiros então um a um essas pequenas invasões ou foram totalmente aniquiladas ou tiveram que recuar e voltar pra um terreno seguro esperando tentando abrir uma dessas portas blindadas com cargas de demolição aí eles demoliam aquela porta blindada aí eles entravam ali apenas pra achar outro corredor estreito com mais defesas automáticas e quando eles conseguiam destruir a defesa automática e a munição deles começava a ficar baixa os salamanders vinham com grandes martelos de energia e destruíam eles transformando-os numa panqueca eles entraram num verdadeiro inferno e os salamanders também utilizaram enormes escudos pra absorver o tiro a longa distância com armaduras de terminator então conforme eles absorviam o dano outros esquadrões mais rápidos e móveis davam a volta e cercavam os traidores agora lutando contra salamanders em dois pontos porque a battle bard eles conhecem ela inteira os inimigos não conhecem e ela é um verdadeiro labirinto de corredores e defesas automáticas tu não tem como simplesmente sair correndo de um ponto pro outro porque daqui a pouco tu vai encontrar ali uma defesa automática de plasma servitores de batalha tu vai ter que parar pra enfrentar e tu não consegue ter todo o acesso a nave porque tem grandes portas de metros de espessura que fecham ali o local completamente então os salamanders estavam levando eles que nem gado no abate pra pontos específicos onde eles fariam emboscadas e matariam todos no momento que foi visto que o custo dessa invasão estava ficando pesado demais em super soldados foi dada a ordem pra se retirar os salamanders defenderam a power of glory com sangue suor e armas de energia muito muito bem feito porém agora que a fase da invasão não deu certo voltou-se ao plano A o plano A era demolir a power of glory e como ela estava cercada por naves inimigas começou uma dança uma verdadeira dança espacial onde a power of glory tentava manobrar e usar os escudos void redundantes que ela tem pra absorver o dano inimigo quando o escudo void falhava eles tentavam virar pra outro lado pra absorver o dano de outro lado tentando sempre proteger as partes mais vulneráveis da retaguarda e quando o escudo void falhava tentando ficar num ângulo contra a nave inimiga pra absorver o dano nas regiões onde a nave tinha mais armadura infelizmente era uma batalha bem bem difícil completamente fora de números e força de poder de combate eles fizeram um milagre com o que eles tinham aqui em mãos e eles conseguiram chegar bem próximos de dois daquelas naves menores e eles soltaram os macro canon macro canon é um canhão gigantesco do lado da nave é macro canon é um canhão enorme e esses canhões enormes imagina tu ser atingido por uns oito meteoros assim a alta velocidade porque o tamanho da bala que é o negócio disso aí e a velocidade que ela vem é absurda a única vantagem aliás desvantagem dessa arma é que ela tem um alcance curto então tu precisa estar bem próximo como eles estavam aqui tentando cercar a Battle Bard ela conseguiu chegar próximo o suficiente pra no seu flanco largo descer-lhe os macro canon um atrás do outro e destruir duas das pequenas naves de escolta dos Executioners porém o dano foi se mostrando cada vez que os escudos void caíam mais e mais sistemas pifavam e falhavam mais fios explodiam mais fogos começavam incêndios começavam a acontecer dentro da nave um incêndio dentro de uma nave de Salamanders sim os Salamanders são imune a fogo mas eles não são imune a morrer sem oxigênio e também o pessoal da nave que é humano queima então não é todo mundo que é imune a fogo então precisava conter isso aí foi uma situação realmente difícil e conforme a batalha foi decorrendo porque levou mais de uma hora e meia de combate espacial pra Battle Bard começar a dar sinais de fraqueza é os Executioners aproveitaram o momento e eles utilizaram a sua velocidade a sua própria poder de fogo dos Macro Cannon pra soltar um salvo na retaguarda da Battle Bard da Power of Glory no momento que o escudo Void falhou e eles destruíram boa parte dos motores da nave agora a nave estava imobilizada entre o Strike Cruiser e a Battle Bard dos Executioners era uma questão de tempo eles poderiam simplesmente atirar fora do alcance das armas principais da Battle Bard e destruir ela parte por parte não tinha mais como tu manobrar e tu manter aquela luta de movimento e era agora realmente só esperar eles estavam à mercê dos seus inimigos nesse momento algo inesperado aconteceu e quando eu digo inesperado eu digo inesperado mesmo nem mesmo o comandante dos Astrocloths o Art Centurion ali o Comodos sabia o que estava acontecendo os Executioners cessaram o fogo e eles mandaram uma comunicação por Vox em um canal aberto e o Capitão Pelas Mirsan sem ter nada mais para fazer mesmo agora ele atendeu a comunicação de Vox quem é que estava falando com ele era o Tulsa Kane quem é o Tulsa Kane cara quando eu estava pesquisando aqui a história para trazer para vocês eu precisava fazer isso aqui só do Tulsa Kane o Tulsa Kane é tipo assim pense num cara fodástico pense numa pessoa tipo absurdamente cruel é ele o Tulsa Kane é o Chaplin dos Executioners então ele é o que representa a pureza de alma e espírito de um capítulo que vem dos punhos imperiais então do Rogaldorn que cara a honra desse cara aqui é excepcional e se ele bota uma ideia na cabeça não discorda apenas aceita ele tem vários vários apelidos mesmo o mais comum é o alto juiz que ele chama de Raimortiur meu latim também enferrujado Raimortiur ele também é conhecido como o senhor que fala com os mortos a um velha noite e alguns só chamam ele de carrasco mas o que que ele faz ele é o responsável por julgar os crimes no caso de espírito os crimes de traição e heresia e alguns dizem que é mais fácil tu enfrentar um demônio no olho do terror do que ter que enfrentar esse cara aqui ele não tem um olho que faz dele ficar também único nas questões da miniatura e ele usa a armadura do Chaplin que geralmente tem uma caveira no capacete e ele veio pra oferecer pros salamanders a rendição com uma condição os salamanders vão se render entregar as armas e eles vão ser escoltados pra fora do sistema os executioners vão garantir que nada de mal aconteça com eles em troca eles vão ter que fazer um juramento que o capitão Mirsan e os seus soldados que estão aqui que vão se render não podem mais participar ativamente desse conflito o pessoal ali da ponte de comando todos tiraram o chapéu pro capitão Mirsan e falaram senhor nós estamos prontos pra morrer com a nave dê a ordem e nós vamos resistir e o capitão Mirsan falou não ele está certo e aí o capitão Mirsan lembrou que há mais ou menos 200 anos atrás ele lutou quando ele era apenas um neophyte junto com esses com esse capítulo ele lutou junto com os carrascos e durante o tempo que ele viu a ação deles em batalha ele lembrou e ficou guardado com ele que esse capítulo maravilhoso é extremamente honrado e leal a sua palavra então ele falou galera 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 vamos se render que neles eu confio uma vez eu lutei com eles há 200 anos atrás o pessoal se olhou nós vamos todos morrer eu imagino aquele Alcid do Era do Gelo nós vamos morrer e aí então ele deu a ordem eles entregaram as armas e eles foram agora no caso Borded Borded seria não invadido mas os tantos Executors quanto os Astrocloths entraram na nave e o próprio o próprio o Rai o Rai Chaplin o Tussa Cain foi conversar com o Mursan pra dar a ele o ritual do surrender o ritual da retirada aqui e da rendição e no caso chegando na ponte começou ali o ritual da rendição o Tussa Cain conversou com ele ele falou que prometeu e vai manter a palavra e agora o Mursan sem nada mais a fazer tirou o capacete pegou a espada de energia que simboliza a arma deles e entregou pro Tussa Cain no caso simbolizando que eles estão entregando as armas e se rendendo tem todo um ritual que acontece quando isso faz e agora com a condição de rendição os Salamanders iriam ter a livre passagem pra fora do sistema porém o Comodos o Art Centurion dos Astrocloths não tinha mesmo intenção de deixar eles viver que o Tussa Cain na verdade essa oferta de rendição pros Salamanders não veio dele ele não tinha nem um pouco de vontade de fazer isso isso veio exclusivamente dos Executioners então ele foi imediatamente pra parte médica da Battle Bard tentar resgatar aquela Jin Seed perdida ele não só demandou a Jin Seed que eles pegaram como também a Jin Seed de todos os Salamanders que eles tinham guardado ali dentro dos cofres dessa região da ala médica os apotecários se recusaram completamente e eles fizeram meio que uma parede assim impedindo que ele passasse porque eles estão desarmados as armas deles foram tomadas pelos Executioners e agora o capitão o Art Comodorus no caso o Art Centurion o nome dele é Comodos ele parece Comodoro eu me confundo o Art Centurion Comodos deu a ordem pra todos os Astrocloths dane-se isso aí matem todos e peguem a semente genética e eles começaram então a massacrar os Salamanders que eles encontravam pelo caminho a tripulação da Battle Bard que eles encontravam pelo caminho e no Vox os soldados os Salamanders e a tripulação civil da nave civil não da marinha da nave começou a relatar pelo Vox pro capitão Mirção que estava acontecendo que ele estava sob ataque dos Astrocloths e começou a gritar desespero escutando os tiros e as motosserras cortando eles no meio e na ponte nesse momento acredito que passou na cabeça do Mirção fiz merda não devia ter confiado em traidores a palavra deles é vazia a questão é que ele não estava conversando com o traidor ele estava conversando com o Tussa Kane no momento Tussa Kane devolveu para ele a espada botou o capacete pegou o seu machado e ele deu uma ordem codificada para os Executioners os Executioners ao receber essa ordem codificada imediatamente saíram da ponte de comando dos Salamanders em direção aos imensos corredores da Battle Bard o que o Mirção viu foi simplesmente ele saindo e entrando na escuridão do corredor e o Mirção falou para o pessoal pegar qualquer arma qualquer equipamento e preparar para se defender ali na ponte ele deu a ordem para toda a tripulação evacuar para essa região da ponte o mais rápido possível e a tripulação começou a ser evacuada ali e quando alguns sobreviventes começaram a chegar eles falaram para ele senhor os Executioners estão matando os Astrocloths e no momento que o Arte Comodos deu essa ordem ele provou que os Astrocloths não tem mais honra eles realmente são traidores e merecem ser excomungados e agora o débito de honra com alguém que não tem honra acabou portanto eles não tem mais que lutar junto com os Astrocloths e o dever deles é para o Império e quando eles prometeram que vão proteger os Salamanders eles vão proteger os Salamanders e depois de algumas horas de combate não se escutava mais nada o capitão Mirsan conseguiu ali recuperar algumas armas e ele começou junto com uma força dos seus super soldados a tentar explorar os corredores e identificar o que estava acontecendo conforme ele foi indo eles viram os corpos da tripulação e de irmãos de batalha que foram mortos no caminho e ele viu que os irmãos de batalha tiveram a semente genética roubada pelos malditos apotecários dos Astrocloths que eles são considerados os 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 caçadores de corpos não os roubadores de corpos na verdade é corpestaker e eles agora iriam atrás deles para a vingança eles continuaram seguindo o corredor só que o número de forças dos Salamanders e dos civis mortos estava cada vez menor cada vez mais eles viam Astrocloths cortados em pedaços as pernas os braços a cabeça o peito cortado em vários e vários e vários pedaços espalhado sangue pedaço dele por aí e conforme eles foram se aproximando da região onde a nave dos Astrocloths estava conectada com a deles mais e mais corpos dos Astrocloths foram sendo encontrados um ou outro Executioner morto no caminho mas a maioria eram Astrocloths despedaçados e quando eles chegaram no corredor que conectava a nave deles para a nave dos Astrocloths eles viram a situação que estava lá dentro e o Mirsan falou não, não, não galera, galera não, não vamos esperar para ver o que acontece não vamos entrar aí não e depois de mais algumas horas e naquele completo silêncio de lá voltou ele totalmente ensanguentado do pé a cabeça o High Chaplin e o Tulsa Kane voltou com seu machado de energia ele chegou na frente do Mirsan o Mirsan ali com a arma na mão vai saber o Mirsan temendo na espinha será que esses caras são loucos e aí quando o Tulsa Kane chegou na frente dele o Tulsa Kane tirou o capacete se ajoelhou e entregou para ele a cabeça do Arte Centurion o Comodos que deu aquela ordem de matar os Salamanders ali dentro todos todos da tripulação nenhum daquela nave dos Astrocloths sobreviveu não importa se era um servitor lobotomizado não importa se era um humano qualquer não importa se era um Astrocloth todos eles foram julgados traidores excomungados e a única justiça imperial para isso é a execução e ela foi feita pelas próprias mãos dos Executioners agora os Executioners voltaram para sua nave e foram embora felizmente para o nosso capitão o Nersan ele reparou o que pôde dos motores e eles vazaram dali antes que mais naves separatistas viessem infelizmente graças ao dano causado nos motores levaria seis meses para eles novamente chegar até a estação vingança ele foi dado por morto aqui o pessoal achou que ele tinha sido totalmente morto naquela viagem eles acharam que ele não tinha conseguido sair do imaterial mas agora que ele voltou deu tudo certo o cara Bicullen ficou super feliz de ver seu amigo de novo porque ele já tinha se dado como morto e não só isso ele conseguiu trazer a semente genética capturada de todas as legiões que lutavam juntos e agora elas vão ser avaliadas pela inquisição para ver se não teve nenhuma modificação e ver se elas são puras para ser devolvidas para as respectivas legiões foi uma vitória foi uma vitória ensanguentada mas uma vitória de qualquer jeito eles podiam ter sido todos dizimados e apesar de ter tido baixos agora nesse final eles conseguiram algo muito grande os Executioners os últimos aliados dos Astrocloths agora não só estavam não apoiando os Astrocloths como eles começaram uma campanha punitiva contra os Astrocloths como assim eles sabiam os seus pontos de suprimento os seus pontos fracos a localização das suas bases e recursos secretos e eles começaram a destruir e pilhar toda a cadeia de logística dos Astrocloths por trás das linhas eles sabiam aonde eles eram fortes eles sabiam aonde eles tinham defesas e eles sabiam aonde eles eram vulneráveis e agora os Executioners estavam se tornando realmente um dos capítulos mais ativos na queda e na redução do poder do tirano de Badab então graças aos eventos desse momento eles conseguiram virar um capítulo muito muito efetivo então agora os Executioners estão trabalhando junto com as forças lealistas não não é bem assim eles até o final do conflito eles não confiam muito no que vai acontecer e eles estão tentando evitar ao máximo as forças lealistas ocorreu um evento que deu um conflito entre eles e uma nave dos Sons of Medusa mas foi um baita mal entendido a nave dos Sons of Medusa acabou sendo destruída mas em geral eles não estão aqui lutando para os traidores mais eles apenas não confiam nas forças lealistas no momento e depois eles vão se entregar mas isso é mais para o futuro no momento eles vão ser meio que um jogador neutro que está fazendo uma campanha de luta e ataque de pilhagem atrás da linha inimiga muito útil para enfraquecer a resistência do Tirano de Badab e falando nisso no próximo episódio o Tirano agora está sozinho mas sabe o que ele diz que os fortes são mais fortes sozinhos vejo você por lá e o imperador protege o que ele diz o que ele diz que ele diz de